anos após ser flagrada com isso aí, ela levou uma vassoura pro marido, só que a vassoura estava recheada, ela foi pega durante uma revista de rotina lá pelos agentes, a droga estava escondida dentro da, eu tenho um amigo que chama vassoura, dentro da vassoura, olha aí, ela foi levada até a delegacia lá da cidade de Monteiro, eita Monteiro, ela foi atuada em flagrante, e deverá responder pro tráfico de drogas, agora deixa eu fazer uma pergunta aqui, será que o marido dela varria pelo menos a casa, pra ela levar uma vassoura, e se ela chega no presídio, se não eu trouxe uma vassoura pro meu, trouxe uma vassoura pro meu marido, que ele gosta muito de varrer a casa, e ela socou, né, ela tocou, botou lá dentro do, do, como eu não vejo esse negócio aí, agora lá, como eu não vejo esse negócio aí, Júlio, Júlio a intelectual, é, suporte da vassoura, é, rapaí, agora como é o nome desse negócio aí, agora, ela botou aí, né, onde segura os fiados da vassoura, pronto, aí, não, o cabo não, isso aí não é cabo não, é porque no cabo tinha também, né, outro caso que vem lá do Cariri, Paraibana, é isso, Júlio, ó, o corpo...